Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês como comprar criptomoedas na exchange Probit. O Probit é um exchange internacional que você pode comprar criptomoedas bem baratinhas. Então aqui o vídeo de hoje é ensinar a você como fazer uma compra. No vídeo anterior eu ensinei como depositar recursos aqui nessa exchange, no caso eu transferi BTTs. Então eu tenho 16,52 dólares em BTT. E como é que a gente vai fazer agora? A gente vai vender esses BTTs, transformar em USD e depois comprar a moeda que a gente desejar aqui. Então eu vou aqui na parte de exchange, aqui embaixo, vou procurar BTT, eu clico em cima. Agora eu clico em vender. Eu clico nesse valor aqui do meio, onde é o valor atual do BTT. Só clicar em cima e atualiza. Que aqui vai ser o preço a mercado. E clico em vender. Pronto, ordem completa. Se eu clicar aqui embaixo, você vai ver que a ordem já foi executada. Então, já foi zerada. Então aqui eu vou voltar lá para o início. Vejam que eu estou com 16,49 USD. Então, dando continuidade ao vídeo. Agora eu estou com 16,49 USD. E agora a gente vai comprar free coin. Então você clica em exchange, aqui embaixo. Ele vai abrir todos os ativos da corretora. Você clica ali no preço, que ele vai classificar do menor para o maior. Aí eu clico ali no free coin. Pronto. Você vai clicar em comprar. Clica no preço a mercado. E clica em comprar. Então, prontinho. Sua ordem de compra foi executada. Porém ainda não. Foi adicionada, porém ainda não executada. Então é só aguardar. Que nos 10 minutinhos, se bater no preço aqui atual, a sua ordem será executada. Então é daqui do ingereço. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.